Se eu te machucar, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda aonde, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem aonde, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixa na loucura Sinto como te localizar E essa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machucar, tenta me perdoar Eu te machucar, tenta me perdoar